Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe o Xande aqui pra gente gravar um vídeo falando pra vocês os custos da obra, como tá sendo, a gente decidiu separar por etapa então a gente vai gravar hoje quanto que custou a fundação da nossa casa até o momento tem três coisas que eu preciso te falar antes de te mostrar o valor é que primeiro a nossa casa vai ser no estilo de um sítio e tem 82 metros quadrados é isso né? 82 metros quadrados, não tem mão de obra, a maior parte das coisas não tem mão de obra porque os nossos pais são pedreiros, então eles vão nos ajudar, então a gente vai usar pouca mão de obra e a terceira coisa também, pra vocês terem uma noção, é que a gente mora na Grande Florianópolis, em Santa Catarina então tudo isso aí é pra você se basear na sua construção, sabe? então se você tem uma casa no tamanho parecido com o nosso, se o valor aí da sua região é parecido com o de Santa Catarina então de material, que é basicamente o que a gente vai contabilizar pra vocês, vai ser esse custo o Xande vai mostrar pra vocês aí na tela antes de falar, é que a nossa casa tem uma laje na fundação muitas casas não tem esse valor, né, da laje tem o valor de outras coisas que substituem a laje, né mas a nossa é uma laje, tá? se você assistiu os diários da construção aí você vai ver eu vou deixar o link no box de informações aqui a gente organizou uma tabelinha em ordem alfabética a gente tem na primeira coluna a descrição, depois o valor unitário, a quantidade e o custo total a primeira coisa que a gente tem aqui é o aluguel da bitorneira, que é uma bitorneira grande concretar a laje da casa foi 50 reais que a gente pagou pelo aluguel dela arame cozido, que a gente aqui no sul tá 10 reais o quilo a gente compra, né, aqui a gente comprou 2 quilos só, porque os outros 4 quilos que a gente usou a gente ganhou dos nossos pais areia grossa aqui vem uma coisa que é importante mostrar pra vocês a diferença nessa areia grossa aqui de cima que saiu a 60 reais o metro cúbico é uma areia grossa no material de construção que a gente comprou só um pouquinho porque a gente precisava fazer um serviço inicial ali da caixinha da Kazan e tal aí depois a gente foi e comprou um caminhão fechado de areia grossa no lavador, que a gente chama aqui, né que é onde eles retiram a areia grossa do rio essa areia grossa do rio, ela custa 25 reais o metro cúbico então olha a diferença do material de construção pra tu comprar direto, sabe isso é uma coisa que a gente tem feito na construção em toda a gente tem procurado sempre buscar direto de quem produz assim, pra você ter uma noção dessa diferença bloco de concreto, daqueles bloquinhos de concreto a gente teve que comprar uma dúzia por causa da caixinha da Kazan e aí saiu um real, um real e cinquenta cada um brita, brita é outro negócio que é impressionante no material de construção a brita também saiu na faixa de 90 reais o metro cúbico e a gente pegou e comprou direto numa pedreira e a gente saiu a 28,90 o metro cúbico então é uma diferença gigantesca caixinha da Kazan aqui no sul é uma obrigada a ter essa caixinha não sei como é que é na cidade de vocês mas aqui no sul, onde a Kazan trabalha é obrigada a ter essa caixa padrão é uma caixinha plástica e tal ela saiu cinquenta reais aí depois vem a parte dos canos como a gente fez a laje de contrapiso que é a primeira laje nessa laje já tem que estar passando todos os canos que vão ser ligados na casa depois então por isso que a gente já teve que gastar muito com cano agora não é muito, mas foram vários bitones de cano diferente então a gente tem o cano de vinte e cinco milímetros que é o chamado cano da água que é pra fazer a subida da água o cano de cem milímetros que era um cano que a gente já tinha aqui em casa que a gente usou quatro metros pra poder fazer a saída do vaso sanitário e a saída do ralo que é com cano de cem depois teve o cano de quarenta que a gente teve que comprar que a gente tem dois saídos com cano de quarenta que é da pia do banheiro e da pia do lavabo que é um cano de quarenta o cano de cinquenta da água da pia da cozinha e da lavação então cada um tem um padrão diferente justamente por causa disso por causa do volume de água que sai o cano de esgoto de setenta e cinco ele é usado na caixa da casan é um padrão da casan que exige que coloque os blocos de concreto a caixinha dentro e o caninho só pra passar o caninho d'água por dentro dele é um padrão que a gente usa que a casan exige aqui e aí pra essa caixinha vai o cano de esgoto de setenta e cinco e dois joelhos de setenta e cinco isso, cano depois a gente tem o cimento o cimento aqui varia bastante tá o cimento que esse daqui que a gente pagou a vinte e noventa que a gente não comprou aqui na nossa cidade a gente comprou em Floripa então ele saiu mais barato só que a gente teve que pagar frete esses outros cimentos aqui de vinte e três e vinte e quatro a gente comprou aqui na nossa cidade porque a gente acabou vendo que não vale a pena todo o sacrifício de ter que acumular cimento e tal não vale a pena então a gente preferiu comprar aqui na cidade pagar um pouco mais caro mas tá tranquilo esse também foi um negócio que a gente economizou bastante que a gente comprou direto do fornecedor aí a gente comprou o famoso ferro de seis milímetros que a gente pagou aqui doze reais a barra foram vinte e quatro barras o ferro de oito milímetros a gente pagou dezenove e trinta foram dezoito barras o estribo que é aquele ferrinho quadradinho que vai no meio das vigas a gente pagou a quarenta e cinco centavos a gente já comprou ele pronto que é fantástico eu não sei na região de vocês se eles fazem já o estribo pronto aqui no sul é bem comum assim tanto não precisa mais ficar dobrando o ferro a gente já compra ele prontinho o estribo que a gente comprou tela de ferro pra laje que é aquela tela que vai em cima da laje a gente pagou dezesseis reais cada uma isso foi o ferro depois aqui tem o frete ali do cimento que eu falei pra vocês a gorjeta do caminhão da areia porque o caminhão da areia era emprestado então a gente tinha que ajudar no diesel do caminhão a laje a gente comprou numa cidade próxima aqui também a gente pagou a vinte e um reais e oitenta um metro quadrado que é um valor bem depois vem a parte de madeira que é outra coisa a gente gasta bastante na fundação que é inacreditável quanto a gente gasta de madeira pra fazer uma casa de material a gente ganhou alguns caibos que o dono da madeireira deu pra gente pra poder fazer o barraquinho lá que fica no fundo do terreno pra guardar os materiais teve a casca de árvore que a gente comprou pra fazer o barraco que ela é vendida em dúzia e sai vinte e cinco reais a dúzia que é bem barato vale muito a pena pra fazer esses barraquinhos ou mesmo esses salãozinhos de festa sabe que não é muito pretencioso que tu pode aceitar entrar chuva assim vale muito a pena sai vinte e cinco a dúzia aqui a tábua de quinze que a gente comprou pro metro cúbico o metro cúbico sai de trezentos e oitenta a gente comprou meio metro cúbico e depois a gente teve que comprar mais algumas tábuas mais vinte tábuas aí sai com quatro e cinquenta cada uma que a gente não comprou aí o lote fechado tábua de trinta a gente comprou um metro cúbico quatrocentos e cinquenta o metro cúbico dela o pessoal da madeireira doou aquelas aquelas tabinhas de ripa pra gente poder fazer as estacas da da casa o pessoal da madeireira foi muito bacana meu, eles doaram muita coisa pra gente foi bem legal e é só, quando você tá construindo você tem que aprender na marra na marra a ser pedir desconto exigir nota pedir as coisas sabe pedir um brinde pedir isso pedir aquilo você tem que ser cara de pau porque quem não arrisca não petisca né e o não tu já tem então o que vier depois disso é lucro sabe se você tá mexendo as partes que você vai mexer com dinheiro às vezes o resto você vai fazer com banco e tal mas aquilo que você for mexer com dinheiro pechincha porque nessa área é difícil quem faz no dinheiro então a gente que faz no dinheiro a gente tem que aproveitar né exatamente isso vocês não estão muito acostumados a receber dinheiro já o pessoal acaba pagando em cheque cartão muitas vezes boleto sabe então quando chega no dinheiro realmente tu tens um um percentual a mais de negociação aqui mangueira o que é essa mangueira essa mangueira é da mangueira mesma história do cano da água que é pra entrada da luz aí tem a mangueira de 25 milímetros pra entrada da internet que a gente comprou 50 metros dessa mangueira que também vai acabar sendo usada nas caixinhas de luz depois fora não vai e a mangueira de 32 milímetros que é pra entrada da luz propriamente dito que a gente vai fazer a entrada do poste pra casa subterrânea pra ficar mais fácil mão de obra essa mão de obra aqui foi de um pedreiro que a gente contratou pra ajudar a fazer a laje com a gente aí foi 150 o dia da mão de obra dele agora vem a parte que a gente não sabia que gastava tanto e que gastou muito que vem a parte do poste o poste é o seguinte aqui no sul a Celeste que tem um padrão de poste a Celeste que é o nome da empresa que instala energia que fornece energia aqui o poste ele custa a bagatela de mil reais mas é por quê? porque eles criaram um padrão de que vai uma caixinha no meio vai a tubulação por dentro já tem um cabo específico então é toda uma frescura pra esse poste da Celeste e se não for assim eles não estão eles não estão se não tiver acabou sabe? e aqui é mil reais só o poste depois do poste vem o fio o cabo de alta tensão que liga do poste até o poste da rua por sorte a gente conseguiu um preço bom a gente pagou 3,30 o cabo de alta tensão mas mesmo assim foi 130 reais de fio depois vem o kit de instalação do poste que é o conectorzinho a haste de ferro o cachimbo que eles falam que é aquele caninho plástico vai até em cima são as bobcinhas assim dá 80 reais vai sair mais ou menos e ainda a gente teve que pedir ajuda de um eletricista pra conectar as coisas lá em cima porque eu não tinha escada não conseguia subir até em cima ele foi muito gente boa e cobrou só 50 pila pra instalar a parte de cima do poste que me surpreendeu bastante porque eu sabia que os padrões são caros mas não imaginava que fosse tanto depois prego prego é outro negócio que vai pra bastante a gente ganhou 4 quilos de doação dos pais e mesmo assim a gente teve que comprar mais 4 quilos aqui saiu 10 reais em média o prego as telinhas que foi uma que as telinhas que a gente colocou de brasilite que a gente colocou em cima do barraquinho do barraco onde guardar as coisas então essa fase de fundação que compreende entre a ligação de água ligação de luz construção do barraco e o fundamento da casa que é tudo a parte inicial da obra ela custou 7.300 reais até agora quer dizer até agora não custou 7.300 reais porque essa fase acabou graças ao bom Deus mas está dentro do teu previsto sim está tudo dentro dos conformes é dentro dos conformes gastamos esse valorzinho aqui 7.312 com 22 centavos e espero que esse vídeo te ajude de alguma forma te sirva de ajuda até não só para os valores mas foi um vídeo que às vezes parece cansativo mas tem bastante informação o Xande falou bem detalhadamente tudo que a gente usou se você quer que a gente continue fazendo de todas as etapas da casa clique em gostei e comente aqui nos comentários me diga também quanto se você já está construindo ou já construiu quanto que você gastou mais ou menos com a fundação aí da sua casa não esquece de comentar aqui embaixo para a gente um beijo Deus abençoe tchau